Na parte de recomendações, a gente vê com muito bons olhos os títulos indexados à inflação com duration, que é o prazo médio de recebimento, de pagamento dos títulos. É o prazo. É o prazo, basicamente, dos títulos. Com duration curto e duration intermediário, até 5. Mais interessante, né? Isso, ao nosso ver, é onde tem mais prêmio, na verdade. O 5 é onde tem a maior nota. Então, você pode pensar assim, sim. Seria a maior preferência. Aqui também tem uma preferência muito relevante. E a duration longa, como o Rafael disse, a curva abriu um pouco. Só que a gente acha que o prêmio para você carregar um título longo, o que acontece? Quando você tem um título de renda fixa com um vencimento muito longo, ele sofre muito com as variações da taxa de juros. Então, isso pode gerar um prejuízo aí na marcação ao mercado. Então, eu acho que vale mais a pena estar nesse duration curto, onde você consegue ter ganhos pela alta do IPCA. Então, com o IPCA acruando, ele somando ali na rentabilidade do papel, você vai gerando ganhos. E você ainda tem a possibilidade, que é o cenário que a gente tem aqui. A gente acha que esse juro real, na curva aí, se a gente pegar a B26 com IPCA mais 5,5, B30 com quase IPCA mais 6, a gente acha que esse juro real vai tender a fechar nos próximos meses. Então, além de a gente ganhar esse ganho de IPCA, a gente pode ganhar também com o fechamento da curva de juros real. Olhando também para o pós-fixado, que são os títulos indexados ao CDI, a gente também tem uma preferência muito grande para esses títulos com prazo inferior a 3 anos. E também a gente gosta de vencimentos entre 3 até 5 anos. Por quê? Porque a gente, projetando essa Selic a 13,75, e elas se manteram nesse patamar por algum tempo, e olhando quanto que tem de inflação projetada para os próximos 12 meses, para a gente ter uma noção de quanto que você teria em ganho real, eu acho que com essa taxa, se você tirar esses 13,75 contra uma inflação projetada de quase 7, você ter um juro real de 5% só por você carregar um título indexado ao CDI, que você tem muito menos risco do que você alocar um título pré-fixado, por exemplo, que por mais que a gente olhe uma inflação implícita aí na curva com mais de 6%, do que parece ser bastante alto, eu ainda acho que não vale a pena você estar alocado nesses títulos pré-fixados. A gente tem preferência em você estar alocado em títulos indexados ao CDI e indexados à inflação.